Vamos conhecer, literalmente, entrando pelo backstage, hein? Uh, aí sim, olha só, tô na vênis, uh, olha que legal, já achei uma coisa massa aqui, olha só, um registro irado, olha só, olha quem tá aqui, tio Lili, tem uma galera, tem uma coisa ali. Aqui atrás, aqui quando eu dei entrevistas, aí você tá levado, agora caiu água, aí essas fotos, Franklin, vão ampliar, todas essas aqui vão ficar maiores agora, e aqui atrás tem uma série de cheque pra restaurar, eita, e plant it, sem imaginar, porque eu só consegui mostrar alguma coisa aqui, eita, vamos continuar vendo aqui, a vênis, o arquivo, mais um arquivo aqui, ó, que bacana. Olha que eu acabei de restaurar, olha que arquivo massa, olha, Jessé, Jameson, Ossada, olha o que eu acabei de restaurar, Jeff Grosso, man, todo fodido, passei quase oito meses, restaurando, não tinha nada aqui, só um pedacinho, pode mostrar a foto original, deixa eu colocar, já tá original, dia 85, esse aqui. História, história do skate aqui, em Aracaju, com grande sede. Olha aí, tem um saco aqui, ó, esse outro branco aqui, eu lhe botei no desenho aí, mano. Cadê? Presta atenção, olha o desenho dele, com uma ideia pra você também, já, botei em cima da Kombi dele, tá no Pará, ele é DJ também, e quando ele chega, ele abre a Kombi dele, entendeu? É, já bota as tocadas também, velho, a figurão esse cara, viagem dele, foi no Pará, segunda-feira, já tá lá no Pará. Já vencei, né? É, nós. Tchau! Tchau! Tchau!